Essa aqui é mais uma pra sair bonita no DVD, viu Rafael? A pedida aqui da Mari do Mel, Melo de Chapéus e Vermelho. A pedida aqui da Mari do Mel, Melo de Chapéus e Vermelho. A pedida aqui da Mari do Mel, Melo de Chapéus e Vermelho. A pedida aqui da Mari do Mel, Melo de Chapéus e Vermelho. A pedida aqui da Mari do Mel, Melo de Chapéus e Vermelho. A pedida aqui da Mari do Mel, Melo de Chapéus e Vermelho. A pedida aqui da Mari do Mel, Melo de Chapéus e Vermelho. A pedida aqui da Mari do Mel, Melo de Chapéus e Vermelho. A pedida aqui da Mari do Mel, Melo de Chapéus e Vermelho. A pedida aqui da Mari do Mel, Melo de Chapéus e Vermelho. A pedida aqui da Mari do Mel, Melo de Chapéus e Vermelho. Legenda por Sônia Ruberti